É muito mais do que o maior evento de negócios, empreendedorismo e vendas do Piauí. É uma chance de transformar empresas e profissionais. Eu acho que é realmente uma oportunidade única e muito boa, e com os nomes que estão aí para palestrar, eu acho que é de muito incentivo e de muito aprendizado para a categoria dos empreendedores. Eu acho muito importante para os empresários piauiense esse network com os grandes que vão palestrar aqui. E a gente fica feliz em poder participar. Quando a gente vem para um evento como esse, para a gente aprender com os líderes, com os maiores, com essas pessoas que podem influenciar a gente, abrir a cabeça, impactar mesmo a vida da gente. O número de empreendedores do país cresceu muito nos últimos três anos. Hoje são 50 milhões de microempreendedores individuais ou pequenos empresários. A participação desses profissionais em eventos de negócios, como o Impact Business, ajuda a atualizar os conhecimentos. É uma porta que se abre para novas oportunidades. O Impact Business promove uma transformação de mentalidade de profissionais e empresários. Oferece soluções, conexões, cria um ambiente para o aperfeiçoamento de conhecimentos e networking. A importância de um evento como esse é não só para o crescimento da minha empresa, mas para o crescimento também dos profissionais que trabalham lá. A gente consegue pegar vários aprendizados e impactar a nossa empresa para o crescimento dela e do Piauí. O jornalista e empresário Rias Moura, diretor do Grupo Meio, gestor empresarial com mais de 15 empresas de sucesso, falou dos desafios da gestão de tempo em uma agenda estratégica. Se você não tem planejamento, se você não se preocupa e não gasta tempo fazendo agenda e organizando as suas atividades, separando elas por assuntos urgentes, assuntos importantes e inserindo assuntos circunstanciais que acontecem durante o dia que precisam ser anotados na agenda para você rememorar no final do dia e avaliar a sua agenda, você não vai conseguir nunca otimizar os resultados que você precisa alcançar na sua vida. Vilton Soares, diretor e fundador do Grupo Pensar Educação, uma rede de escolas de excelência no Nordeste, falou sobre coragem, como ter forças para fazer a diferença. A educação, além de linda, transformadora, é o grande elemento hoje de impacto na sociedade, nos negócios. Eu digo sempre que não apenas escola precisa ser um negócio de educação, mas qualquer negócio também precisa ser um negócio de educação. Gil Giardelli, professor de inovação, inteligência artificial e Web3, trouxe para o Piauí os resultados práticos de quando a inteligência artificial se encontra com a inteligência humana. Ele é o criador do curso Inteligência Artificial para os Negócios. Inteligência Artificial é um caminho sem volta? É uma evolução, é uma nova humanidade, é um momento de se repensar trabalho, educação, saúde. O mundo sempre mudou, mas nunca com a velocidade que está acontecendo agora. E a gente tem que se questionar, como brasileiros, como humanos, como terráqueos, com o impacto desses novos véus da descoberta. Floriana Bertini, médica cardiologista do Hospital Albert Einstein, trouxe para o Impact Business os hábitos saudáveis no mundo dos empreendedores. Muitas vezes a gente foca no resultado e não presta atenção no processo. E qual que é o ingrediente fundamental do processo? A gente enquanto gente. E a saúde é um ativo de valor incomensurável. O Impact Business trouxe o que há de mais moderno no mundo do empreendedorismo.